A gente não pode fazer nada só por dinheiro, a gente tem que gostar do que faz. A franquia Trata Bem é uma franquia para quem gosta de lidar com pessoas, ela é iniciada com o MEI, então é muito fácil. Por ser uma franquia, já tem todo o suporte da marca por trás. A marca IG já está há 25 anos no mercado. Desde 2012, a demanda de serviços é muito grande, a demanda de piscinas. O Brasil é um país muito quente, então a Trata Bem surgiu pela necessidade de lojas de piscina não terem um suporte pós-entrega da piscina. Então, suporte de treinamento para o cliente, suporte químico de venda de produtos, de acessórios, o que compõe a área de lazer do cliente. Tudo isso é a Trata Bem. Quando estruturamos, oito anos atrás, a marca, vieram vários desafios. Como nós treinaríamos as pessoas? Onde captaríamos esse investidor que quisesse trabalhar com a limpeza de piscinas, com a manutenção. Mas aí a gente estuda o mercado, a gente vai aprendendo também, aprende bastante. Então, sempre é um aprendizado. Você sempre vai melhorando, sempre tem coisas a melhorar. Desde que iniciou a venda de piscinas na marca, não só na IG, mas em outras marcas também, existe já a demanda da limpeza de piscinas. Porque não é todo cliente que compra uma piscina que quer dar essa continuidade na limpeza, entender de produtos químicos. O nosso modelo de negócio é uma loja tipo container, que é fabricada por nós. E ela foi feita especialmente para ser compartilhada em locais que tem banheiro, que tem um alto fluxo de pessoas, como postos de combustíveis, estacionamentos de shoppings, galerias. Então, é um modelo de negócio que foi pensado para ser prático, fácil, não precisa fazer nenhum tipo de ajuste, é colocar a loja no local e começar a trabalhar. A Unig, ela surgiu há um ano atrás. Essa necessidade online, essa necessidade de conhecimento EAD, porque todas as pessoas trabalham muito, se estruturam muito para ter o seu negócio, mas elas não conseguiam mandar os funcionários todos para treinamento presencial. Então, nós tivemos a ideia de ter uma universidade EAD que conseguisse atingir todos os colaboradores, troca de colaboradores, contratação de novos colaboradores, né? E assim a gente consegue manter o padrão em todas as unidades. O SEBRAE, ele é um ponto muito importante e primordial para nós, para tratar bem. Primeiro que a gente, todas as principais captações, né, dos investidores para tratar bem são nas feiras do SEBRAE, as feiras do empreendedor do SEBRAE. E além dos planos de negócios serem muito parecidos, né, serem inspirados no SEBRAE, tudo que é treinamento, capacitação, nós nos inspiramos também nos treinamentos do SEBRAE, que é, para mim, que é o empreendedor. Para ser um franqueado trata bem, ele precisa gostar de pessoas, ser empreendedor e querer aprender. Mesmo que ele não saiba do negócio, né? É uma prestação de serviços. E todo o ensinamento que é dado, ele tem que querer aprender, né? Ele tem que estar disponível para aprender, para aprender sempre novas técnicas. É um trabalho duro, mas é um trabalho muito satisfatório. Você lidar com a felicidade das pessoas, né? Porque piscina é felicidade. Hoje nós temos, no Brasil, 150 unidades em funcionamento. Unidades trata bem. Nós temos uma meta de crescimento de 30% para 2021. E, consequentemente, aumentando isso nos próximos anos. A gente não pode fazer nada só por dinheiro. A gente tem que gostar do que faz. Então, meu conselho é, conheça o produto que você vai trabalhar. Estude a fundo, porque se você conhece, se você gosta de trabalhar, você vai conseguir ter sucesso. Eu sou a Lilian Marques, da Trata Bem, e essa é a minha história. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto